BlueStacks 5.5, finalmente a BlueStacks atualizou, inacreditável, finalmente aumentaram o clock do processador para o Free Fire, isso mesmo, aquela reclamação que eu tinha, sempre tive, né, referente ao clock do processador, eles aumentaram, melhoraram o sistema de instância, deram turbinada no BlueStacks com Android 9, ficou muito potente, tá, muito potente mesmo, e deram um sistema de organização nas instâncias, é isso mesmo, vou trazer para vocês aqui as novidades que chegou nele, e vou mostrar para vocês os testes aqui, tanto no Free Fire da Play Store, quanto no Free Fire Max, o x86 eu não vou fazer o teste, porque x86 é vida, né, Huawei é o melhor destaque desse Free Fire, tá sendo, desse emulador, tá sendo ele, tá, quem quiser depois, descrição tem um vídeo como você instalar o Free Fire de lá, e lá meus melhores, aqui é o de Luiz, que tá fazendo para vocês, aqui com o nosso querido Free Fire, no BlueStacks 5.5.01083, vou mostrar para vocês aqui logo, antes de alguns testes, vou mostrar aqui para vocês aqui, as instâncias, o que eles trouxeram aqui, deixa eu abrir logo aqui, um Android 9, para vocês, para vocês já ter uma noção da potência dele aqui, tá, o sistema de instância agora veio, para organizar, daquela organizadinha, tá ligado, que tring, estava bagunçado, estava aparecendo um mini, é parceiro, agora você pode fazer por pasta, quem trabalha, quem trabalha com muitas instâncias, geralmente a galera do NFT, né, que joga o Mir, joga o Teta Arena, cria muitas instâncias, etc, pois é, agora pode organizar por pasta, tá, você pode fazer a pasta aqui, de luz lindo loiro, pois é, ó, aí simplesmente você pode arrastar a instância, aqui para dentro, tá, ok, ó, botãozinho do lado aqui, aí você vai organizando, ó, ok, ó, de luz lindo loiro, aperta aqui na pastinha, abriu, ó, a instância, tá, beleza, aí aqui tu pode fazer a organizaçãozinha, ficou bonitinho, bonitinho, e aqui tem aquela propagandinha do instância em nuvem, gente, vocês, vocês sabiam, olha o poder do processamento em nuvem Wstex, não, você não tem noção, o poder, ó, vem aqui na engrenagemzinha, configurações, configurações, olha só, a CPU, isso aqui é o Wstex, tá, 64 núcleos, a RAM, 256, GPU, 16GB, e o servidor América do Sul, mas eu fico me perguntando, será se para todo mundo que entrar essas configurações, fica a dúvida, né, fica a dúvida, mas vamos pesquisar, mas isso aqui não vem ao caso, tá, isso é referente à instância, eu coloquei meu marcadorzinho aqui de CPU, para ver o quanto que ele estava marcando no Free Fire, mas antes disso, vamos ver aqui o GIC Bank, mas antes do GIC Bank, mas antes do GIC Bank, você já deixou o like, parceiro, já se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o like, eu trago várias novidades aqui sobre emuladores, tanto para Free Fire, como qualquer outro tipo de jogo, sendo emulador, tamo junto, e dicas de tudo no geral, sensibilidade, performance FPS e etc, beleza? galera, o GIC BIT é um, ele serve de teste de BIT MAC para os emuladores, tá, é igual eu falo, quando eu falo para vocês, é tal, 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 é porque eu já testei bastante, tá, aí a galera chega, ah, mas se eu aumentar não sei o que, vai ficar precário, cara, eu tô falando é porque eu testei, o que eles fizeram aqui, foi o que eu pedi demais, eu falei até com o Krauser, muitas vezes, que é o representante do Brasil, a Bluestex, aí eu falei para ele, moço, o problema é que o Free Fire não usa CPU do Bluestex, tenta melhorar os outros emuladores, LD Play, Memo Play, usa, então na Play Store trava 90, e a Bluestex é o que não aguenta, agora eles melhoraram, vamos ver se ficou o filé, né, ó, benchmark history, ó, 974 pontos, gente, testes anteriores que eu fiz, o single core aqui, tava batendo 859 no Bluestex 5, o MSI batia 1010, o MSI, é aquele MSI 4.240, 15, 53, 18, era o mais potente que tá tendo, até agora, ainda é ele, né, e multicore 3.466 pontos, e da configuração, tipo assim, ó, um celular normal mesmo, o S21 Ultra, que é um dos mais potentes que tem, tá, dá pra perceber, ele é 924 pontos, então isso aqui já tá batendo o próprio celular, que tem oito núcleos, né, e o multicore aqui, deu uma peia, é, peia, não precisa nem mostrar muita coisa, né, galera, o, e o Android 9, isso mesmo, o Android 9 teve as melhorias, né, é, simplesmente eles retiraram a API Vulkan, retiraram a API Vulkan, tiraram a API Vulkan dele, tá, removeram, acho que tava dando algum conflito, eles devem removeram, e aqui no Dick Bic, eu fiz um teste nele, tá, com ASUS também, tal, eu não fiz com S20, eu vou ver depois, com S20, deve ser muito mais potente, né, e, creiam vocês, 1214 pontos, dos tex com Android 9, tá sendo o mais potente, é, tá perdendo com o LD Play, com o LD Play bateu 1350, se não me engano, tá, mas mesmo assim, está muito potente, né, mas ele poderia usar todos esses recursos no Free Fire, né, é, porque o problema aqui, geralmente, é, referente, cadê-lo aqui, o HDR, é, é, esse aqui, ó, transmissão de imagens, 34,6 imagens por segundo, eu, 895, o problema maior é isso aqui, ó, que eles não conseguem desenvolver isso aqui, por isso que o Free Fire, como é mais em imagens, ele fica mais assim, dando os delay, tá, é, galera, então, primeiramente, vamos fazer um teste na Play Store, no Free Fire, no Free Fire normal, no BlueStacks 32 bits, tá, vamos fazer aquele velho teste maroto aqui, para vocês dar uma olhada, ah, mas o Android 9 ficou melhor, ficou sim, só que, o Android 9, ele requer um pouco mais de recurso, então, você com PC um pouco mais médio a inferior, pode sentir um pouco de dificuldade, apesar que eles tiraram API Vulkan, eu aconselho você, instalar, testar, e falar assim, de luz, o meu PC é um processador tal, memória tal, tem placa de vídeo tal, ou não tem placa de vídeo, rodou a tantos FPS, aí coloca no comentário para mim, para nós ter uma ideia de como está acontecendo isso, e como otimizar tanto o PC, eu posso fazer um vídeozinho depois, assim, te explicando aí, faz assim, 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 talvez você vai conseguir rodar com 3 FPS a mais, 20 FPS a mais, beleza? Então, ó, ó, gente, eu tô no da Play Store, é, a galera fala, ah, mas então não tá caindo FPS? Cara, não dá para comparar o X86 com o ARM da Play Store, tá, não dá, não, não tem como, desculpa, não tem como, é, é, tô sendo claro, né, mais claro que o meu cabelo para vocês, né, porque, é, vou falar a verdade, diminuiu a queda de FPS de luz, diminuiu, diminuiu a queda de FPS, sim, tá, ele tá usando a média agora de 30% do processador quando você começa a jogar, lá em cima lá, ó, o meu usava quase nada, ó, ele fica aqui a média de 90, ah, tá no negoçado aí, tá no, como é que é o nome que fala? Tá no, tá no, tá no, tá no, vamos aqui na, 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 na CSzinha, que é oito cara, um dentro do outro, aí não tem nem como, você é para cair, tomba logo, ah, mas seu PC, ele é da NASA, ele tá voando, beleza, testa no seu aí, pô, testa no seu, você já tem o, o, o emulador aí, só instala, se você já tem aquele emulador de luz lá da Blastex, só atualiza, aí o problema é que você vai perder o Magic, né, mas, só atualiza, ei, ficou bom, eu tive que, eu tirei tudo, por quê? Pelo fato que eu teria que, tirei a arma, eu só tirei tudo, por quê? Pelo fato que eu tinha que trazer aqui para vocês, né, cara, aí já viu, né, aí já viu como é que faz, né, bora lá, bora lá, bora ver aqui, ó, meu FPS, ixi, tombou, 76, 80, processador tá aí, 24%, a ciência daquele jeito, a ciência do pai daquele jeito, ah, mas que é muito ruim, desgrita, eu sou muito bom, meu Deus, eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu sou muito bom, pois é, galera, ó, tá tendo leves quedas, só que ele tá com um porém aqui, tá, eu tenho, gente, eu não tô testando a primeira vez não, tá, só pra avisar vocês, já testei antes, tá, pra trazer aqui, ele tá tendo essas leves quedas, 80, 70, vou voltar aqui agora, ó, 85, só que ele não tá com aquela sensação de delay, cara, aquela sensação de lag, é o que tá acontecendo bastante nos emuladores, ele não tá com a sensação de lag, eu não testei o x86 nesse emulador ainda, eu vou testar, tá, porque não, porque o x86 é muito bom, o da Play Store não tá com a sensação de lag, eu tô encabulado, então o x86 aqui vai voar, mano, vai voar, vai voar, é certeza, vai virar um MacGyver, porque, você sabe, a gente joga, ah, tá marcando 300 FPS, a sensação tá de 2, ele tá dando, ah, leva esse cortinho aí, ah, porque tu tá gravando, né, não, nada a ver esse negócio que tu tá gravando, não, opa, caiu 2, caiu 2, caiu 2, caiu 2, é, beleza, esse é o que tá, vocês vão ficar com raiva de mim, aí, meu povo, não, né, vocês gostaram da sense, eu tenho uma dicasinha extra pra vocês aí depois, ai, meu Deus do céu, levanta-me, respeita a lenda, Bicho, eu sou muito bom, bicho, existe algum jogador melhor que eu? Ah, respeita, hein, pois é, galera, esse é o Bluestacks, o link tá nos comentários fixado, chegando lá, você vai cair nessa página maravilhosa do de luz, né, que tem tudo pra vocês sobre emuladores, tá, tem tudo aqui, tem como passar, tem o link direto, Mediafire, aqui sobre o Bluestacks, gente, tem ferramentas, tem o nosso emulador que eu editei, e esse aqui eu vou dar um grauzinho nele, porque eu amei esse emulador, tá, deixa o like, se inscreve no canal, e eu tenho uma novidade no próximo vídeo sobre esse emulador, de como lutear, que você vai ficar em cabo lá, tamo junto, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho